Lição 8 sobre empreendedorismo Capítulo 8 Qual é a tarefa de um líder? O líder do negócio Qual é a tarefa mais importante do líder do negócio? Perguntei um dia a meu pai rico. Bom, existem diversas tarefas que são muito importantes. É difícil dizer qual tarefa é mais importante que as outras. Em vez de destacar uma tarefa, vou lhe dizer quais são as tarefas que acredito serem as mais importantes. A lista que ele enumerou foi a seguinte. 1. Definir claramente a missão, os objetivos e a visão que a empresa tem de si mesma e do mundo. 2. Encontrar as melhores pessoas e reuni-las numa equipe. 3. Fortalecer internamente a empresa. 4. Fortalecer externamente a empresa. 5. Melhorar os resultados financeiros. 6. Investir em pesquisa e desenvolvimento. 7. Investir em ativos palpáveis. 8. Ser um bom cidadão corporativo. E o que acontecerá se o líder não conseguir cumprir essas tarefas? Perguntei. Será necessário mudar de líder? Respondeu o pai rico. Além disso, a empresa provavelmente desaparecerá de uma forma ou de outra se o líder não conseguir fazer essas coisas. É por isso que a maioria das novas empresas desaparece no prazo de 10 anos. Apenas uma missão. Ao longo dos anos, conheci muita gente que tinha um sentido extremamente sólido de missão. Encontrei pessoas que me procuravam e diziam coisas como 1. Quero salvar o planeta. 2. Minha invenção eliminará a necessidade de combustíveis fósseis. 3. Quero fundar uma instituição de caridade que dê abrigo às crianças de rua. 4. Minha tecnologia é aquilo que o mundo está aguardando. 5. Quero encontrar a cura para essa doença. Embora as preocupações de toda essa gente fossem sinceras, a maioria desses bons samaritanos fracassou na missão simplesmente porque tudo que tinham era uma missão. Se observássemos as qualificações dessas pessoas sob a óptica do triângulo DI, veríamos mais ou menos o seguinte. Falta de habilidades nos negócios. Mencionei anteriormente que muita gente passa anos na escola ou no trabalho, desenvolvendo habilidades que não são relevantes em relação ao triângulo DI. Basta lembrar o exemplo dos professores, que talvez tenham anos de experiência em matéria de ensinar e, no entanto, essa experiência toda não se aplica ao triângulo DI caso a pessoa decida se transformar em empreendedor. Essa pessoa simplesmente não terá nenhuma habilidade para os negócios. Também eu enfrentei esses percalços quando saí da marinha em 1974. Eu tinha então duas profissões e a primeira me habilitava a comandar navios de qualquer tonelagem, pelo mundo todo. Eu poderia ganhar muito dinheiro nessa profissão, mas o problema era que eu não queria mais capitanear navios. Minha segunda profissão era a de piloto militar, com anos de treinamento e experiência. Muitos amigos meus foram trabalhar como pilotos para empresas de aviação ou para a polícia e o corpo de bombeiros. Eu poderia ter feito a mesma coisa, só que não queria mais pilotar aeronaves. Em 1974, quando voltei para casa e encontrei meu pai enfrentando problemas financeiros, desconfiei que havia encontrado minha nova missão ou pelo menos um problema que merecia ser resolvido. O problema era que a única coisa que eu tinha era uma missão. Observando-se o triângulo DI, nota-se que cada nível exige pessoas especificamente treinadas em contabilidade, direito, desenho, marketing e sistemas. Não há nenhum nível, dizendo comandante naval ou piloto. Sendo assim, eu estava na mesma situação que as pessoas que mencionei, gente que tem uma missão mas carece de habilidades para os negócios. O que eu tinha a meu favor eram os anos de aprendizado sob orientação de meu pai rico. Ao passar pelos negócios dele, eu havia trabalhado em todos os aspectos do triângulo DI e tinha, portanto, certa experiência nos negócios, mas apenas como aprendiz. Pelo menos eu sabia que o negócio é um sistema de sistemas e conhecia a importância do triângulo DI como estrutura de um negócio. Queixando-me ao pai rico. Um dia me queixei ao pai rico pelo fato de não ter quase nenhuma habilidade aplicável ao triângulo DI. Apontei o lado equipe do triângulo e reclamei que nenhuma empresa importante me contrataria para sua equipe. Choraminguei por não ter uma escolaridade formal em nenhum dos níveis. Depois que acabei de reclamar, olhei para meu pai rico e fiquei esperando uma resposta que fosse simpática, mas tudo o que ele disse foi, eu também não tenho. Tudo o que pai rico teve para começar foi uma missão. O que o líder faz? A tarefa do líder é modificar a empresa para permitir que ela cresça e seja útil para mais gente. Se não conseguir modificá-la, o líder a manterá pequena e esta poderá começar a naufragar. Recorro mais uma vez ao triângulo DI para esclarecer o que estou dizendo. Quando eu estava no quadrante A, nossos produtos eram a escola de negócio para empreendedores e a escola de negócio para investidores. O problema do negócio era que eu fazia parte demais do produto, bem como do resto do triângulo DI. Se quisesse ser um líder, eu teria que parar e reformular totalmente o negócio. Tentar consertar um negócio mal projetado, com este funcionando, seria a mesma coisa que tentar trocar um pneu com um carro em movimento. Foi por isso que Kim e eu paramos e fizemos uma pausa de dois anos, antes de organizar um novo negócio. A construção de um novo triângulo DI. Quando voltei das montanhas próximas a Bisbee, no Arizona, tudo que eu tinha era um esquema do jogo Cashflow, uma versão grosseira do livro Pai Rico, Pai Pobre e um plano de negócio simplificado de duas páginas. Como o único empregado de minha empresa ainda a ser organizada, eu sabia que meu próximo passo era encontrar as pessoas certas e reunir uma equipe. Esquematizar o jogo foi a parte fácil. Minha primeira providência foi encontrar alguém que pudesse desenvolver os sistemas de informação necessários para que o jogo funcionasse. O jogo teria que literalmente mudar a maneira como as pessoas raciocinam sobre dinheiro. Naquela época, existia apenas uma pessoa que eu sabia que tinha uma cabeça assim. Um velho amigo chamado Rolf Parta, apelidado carinhosamente de Spock. Nós o chamávamos de Spock porque ele era a cara do ator Leonard Nimoy, do famoso seriado Jornada nas Estrelas. Acontece que ele era também tão inteligente quanto a personagem encarnada por Nimoy. É aqui que os quatro tipos de raciocínio são importantes. Na primeira fase do negócio, raciocinei como um pensador CPO era suficientemente criativo para desenhar um esquema aproximado do jogo e sabia como as pessoas aprendiam, a partir dos dez anos que passara ensinando. Spock contribuiu com os pensamentos TA sendo um contador público certificado e com diploma de MBA, além de antigo banqueiro e com que extremamente elevado, Spock é um camarada que vive em um mundo todo seu. Poucas pessoas conseguem manter um diálogo no mesmo nível que ele, porque ele conversa numa espécie de dialeto do inglês que duvido que alguém mais entenda. Fui visitá-lo e espalhei meus desenhos e diagramas grosseiros sobre a mesa da sala de jantar. A custa de algumas palavras, muitos gestos e apontando para meus desenhos, consegui finalmente me comunicar e iniciar um diálogo com Spock. É duro ser o lado criativo e humanos de um projeto e conversar com aquilo que, esperava eu, seria o lado técnico e analítico. Finalmente e após uma hora de discussão, os olhos de Spock se iluminaram. Ele estava começando a entender o lado humano e criativo. Para que as pessoas vão querer este jogo? Perguntou ele. Isto é puro senso comum. Achando graça, eu comentei. É senso comum para você que tem um MBA. Você é um contador certificado e já foi banqueiro. Portanto, isto aqui é senso comum para você. Mas é uma língua estrangeira para as pessoas comuns. Para muita gente, este jogo será uma forma radicalmente nova de raciocinar. Spock carreganhou um sorriso. As pontas de suas orelhas ficaram um pouco mais compridas. Me deu prazo de três meses que eu lhe entregarei o que você está querendo. Combinamos um preço, apertam-nos as mãos e eu fui embora, certo de que havia achado a pessoa certa para a tarefa. Três meses mais tarde e depois de muita interação, ele me apresentou todas as complexas equações matemáticas que havia montado. Eu fizera minha parte e havia desenhado alguns esboços melhores. Juntos, Kim, Spock e eu jogamos uma partida, que transcorreu surpreendentemente bem. O jogo era difícil, mas os números funcionavam, as lições se revelavam e ficamos todos contentes. A pessoa seguinte com quem me encontrei foi Michael Leicester, o advogado de nossa equipe. Como já disse, Michael é um dos advogados de propriedade intelectual mais respeitados no mundo da tecnologia, das patentes e das marcas registradas. Quando o time de futebol Brovins quis ir embora de Cleverland, mudar-se para Baltimore, Maryland, e transformar-se nos Baltimore Brovins, foi a firma de Michael, a Squire, Sander Cidempsey, que a cidade de Cleverland convocou para não perder seus direitos sobre a marca Brovins. O time acabou se mudando e adotando o nome Baltimore Ravens, mas só depois que prometeram a Cleverland um time com acesso a National Football Leagre, o mais importante, que o nome Brovins continuaria pertencendo à cidade. A coisa toda foi como se alguém me dissesse, você pode se mudar, mas o seu nome, Robert Kiyosaki, fica aqui. O nome pertence à cidade de Poenix. Ache um novo nome para usar. Que tal Joy Smith? Assim que recebeu o quespoque que eu havíamos feito, Mickey iniciou o processo de obtenção de patentes, marcas registradas e outras barreiras legais que iriam proteger minha propriedade intelectual. Eu telefono para você assim que tiver notícias do departamento de patentes, disse-me ele antes de nos despedirmos. Quanto tempo vai demorar? Perguntei. Pode demorar um pouco. Depende das perguntas que eles farão. Existe a possibilidade de eles recusarem parte das reivindicações de patente. Aí teremos que aprofundar o assunto e voltar a solicitar. Spock colocou novamente seu pensamento a para trabalhar, usando desta vez sua mente analítica e testando o jogo em um computador. Submeteu o jogo a 150 mil simulações diferentes, sem que houvesse uma falha, e estava sorrindo de uma orelha a outra quando me entregou páginas e páginas de cálculos matemáticos. O desafio representado pelo projeto deixara o felicíssimo. Até hoje não tenho a mínima ideia do que aqueles cálculos querem dizer, mas Michael Leicester sorriu do mesmo jeito quando lhe entreguei a papelada. Senti-me como se tivesse voltado aos bancos escolares. Dois primeiros da classe adorando fazer as provas e eu, o aluno medíocre ou menos ainda, pensando por que diabos eles ficavam tão contentes com aquilo. Como você talvez já tenha adivinhado, eu já estava construindo um novo triângulo DI. Como empreendedores, Kim e eu tínhamos uma clara missão. Naquele momento, como líderes do projeto, estávamos montando uma equipe. Sharon. Michael Leicester me telefonou depois de um mês e disse, agora você pode ir em frente e mostrar o jogo a outras pessoas. Ainda não temos a patente, mas já registrei a solicitação e seus direitos estão garantidos. Mesmo assim você terá que fazer as pessoas assinarem compromissos de confidencialidade antes de verem o seu produto. Como talvez vocês se lembrem, foi isso que eu não fiz quando inventei as carteiras de nylon. Poucas semanas depois que inventei o produto, comecei a vendi-lo sem nenhuma proteção legal. Em menos de três meses, nossos concorrentes já estavam vendendo minha criação. Eu havia cometido um erro devastador. Mas a lição que eu havia aprendido a partir daquele erro estava agora em vias de compensar muito. Antes que eu me esqueça, disse Mike, você disse quando me procurou que a sua missão é melhorar o bem-estar financeiro da humanidade. A missão é essa, respondi. E você pretende fazer isso com esse jogo? Do jeito que ele disse isso, era mais uma declaração que uma pergunta. Exatamente, disse eu. Ensinar as pessoas a controlar seu próprio dinheiro. Os conceitos fundamentais de contabilidade e investimento, aprendidos através de um simples jogo? Outra pergunta que mais parecia uma afirmação. É isso que vamos fazer, afirmei. Você se importaria se eu conversasse com minha mulher acerca do jogo? Ela é uma contadora experiente, já trabalhou para um dos grandes escritórios de contabilidade e organizou alguns negócios. Mas a verdadeira razão para eu querer contar o que você está fazendo é que a missão dela é a mesma que a sua. Ela é apaixonada pelo ensino de finanças e acho que ficaria realmente interessada. Você se importaria se eu contasse a ela, apenas em termos gerais e sem mais detalhes? Não, pode contar, respondi hesitante. Mas por favor lembre a ela que eu não sou contador. Você não é contador. Não diga, caçou o Mickey rindo da própria piada. Não se preocupe, eu direi isso a ela. E com isso desligamos. O motivo da minha hesitação está relacionado ao que eu disse no começo deste capítulo. Assim como o pai rico, sou uma dessas pessoas que não tem qualquer treinamento formal em nenhum dos níveis do triângulo DI. Enquanto estivera criando o jogo, a ideia de que eu, que não tenho nenhum treinamento formal em contabilidade, estava criando um jogo que iria ensinar noções básicas de contabilidade e havia sido um pouco assustadora. Mickey achou que eu estava apenas brincando com a piada que ele fizera sobre o fato de eu não ser contador, mas a piada havia atingido um nervo. Agora ele iria conversar com sua mulher, uma contadora pública certificada. Tive a sensação de que eu iria ser desmascarado como uma fraude. O grande teste. Quem, Spock e eu trabalhamos durante as semanas seguintes para aprontar nossos protótipos do jogo. Havíamos jogado com vários amigos e o jogo funcionou muito bem. A razão para o jogo ter funcionado tão bem era que todos esses amigos eram investidores. Agora iríamos fazer o teste beta, verdade, numa série de partidas experimentais, para verificar se o jogo também funcionava com pessoas comuns. Aquela altura, o jogo era apenas alguns desenhos toscos em papel de embrulho mais grosso e usávamos balas de diferentes calibres como peças de jogo. As balas eram ótimas porque seu peso mantinha o papel nivelado. Reservamos a sala de conferências de um hotel, capaz de acomodar 20 pessoas, e começamos a convidar pessoas, principalmente estranhos, para entrar e jogar. Você não tem ideia de como isso é difícil. A maioria das pessoas achava uma desculpa para não jogar quando ficava sabendo que o jogo era sobre contabilidade e investimentos. Exige matemática. Perguntou uma pessoa, e desligou quando eu disse que sim. Quando estávamos começando a achar que ia faltar gente, Mickey telefonou e disse, vocês se importariam se eu levasse minha mulher e minha filha para testar o jogo? Engoli em seco. Sua mulher? A contadora? É, acho que ela vai gostar. Está bem, disse eu. E que idade tem a sua filha? 19. Na verdade ela deve ir para a universidade nesse mesmo dia. Acho que seria ótimo se ela também experimentasse jogar. Está bem, disse eu de novo, pensando com meus botões. Maravilha, uma contadora e uma adolescente. Provavelmente uma adolescente pernóstica. Quando contei a Kim que Mickey ia trazer a mulher e a filha, ela disse, perfeito. Não admira que haja duas cadeiras sobrando. Tinha que ser. Oh Deus, disse eu, sacudindo a cabeça perante a ideia da intervenção divina. Será razão para tanta gente ter se recusado a participar do teste beta, deixando exatamente dois lugares vazios. Mas Kim acredita nessas coisas? Jogando o jogo. Em uma bela manhã de sábado, nove dos dez convidados entraram na sala. O décimo simplesmente não apareceu. Sharon, Mick e Shelly, a filha do casal, estavam prontos. O medo de parecer ridículo voltou a me invadir quando apertei a mão de Shelly. Depois de alguns salamaleques, começamos a jogar. Havia duas mesas, uma com quatro pessoas e a outra com cinco. Passadas mais ou menos três horas, Sharon levantou o braço para avisar que havia ganhado. O jogo havia funcionado, pelo menos para uma pessoa, e continuamos jogando. Quando as duas mesas já estavam entusiasmadas, Sharon se levantou e foi embora levando a filha. Ela havia nos avisado antecipadamente que teria que pegar a estrada e levar Shelly até Tucson, onde a moça estudava na Universidade do Arizona. Sem chance de conversar com Sharon, fiquei sem saber o que ela havia achado do jogo e minha cabeça começou imediatamente a imaginar as coisas horrorosas que uma contadora certificada teria a dizer sobre mim e meu jogo. Finalmente encerramos a partida, por volta da uma da tarde, a frustração foi tão grande que achei que o teste ia acabar em briga. Ninguém mais havia conseguido escapar da competição pelo sucesso. Ninguém mais havia ganhado. As pessoas apertaram minha mão ao irem embora, mas ninguém disse lá muita coisa. A maioria apenas me olhou de um jeito estranho e foi embora. Nem mesmo Michael havia conseguido ganhar o jogo e eu podia perceber que ele também ficara muito frustrado. Sacudindo a cabeça, ele disse, Jogo difícil. Não consegui escapar da competição pelo sucesso. Do jeito que ele engrolou as palavras, pensei que fosse me morder. Ir em frente ou jogar tudo fora? Kim e Spock e eu analisamos o que havia acontecido, depois que guardamos as peças do jogo. Talvez seja difícil demais, aventei a hipótese. Kim e Spock concordaram com a cabeça. Mas Sharon escapou da competição pelo sucesso. Ela ganhou o jogo, disse Kim, a eterna otimista. E, mas ela é contadora, gemi. Ela não precisa do jogo. As pessoas que realmente precisam do jogo não ganharam, não escaparam da competição pelo sucesso, não aprenderam nada. Só ficaram frustradas. Fiz o melhor que pude para simplificar o jogo, disse Spock. Não sei se vou conseguir torná-lo ainda mais fácil sem prejudicar os objetivos de se jogar o jogo. Bom, vamos levar tudo para o carro e ir para casa. Kim e eu vamos embora para o Havaí amanhã. Teremos que decidir entre ir em frente com o projeto ou mandar tudo para o espaço, na praia. Durante a semana seguinte, Kim e eu nos levantávamos, tomávamos café e íamos caminhar na praia. Numa manhã, eu acordava todo entusiasmado, pronto para ir em frente com o projeto. Na manhã seguinte, acordava deprimido, querendo encerrar o projeto. Isso durou uma semana e foram umas férias horríveis. Quando fizemos as malhas e fomos para o aeroporto, Kim perguntou, Por que você não telefona para a Sharon? Em vez de ficar tentando adivinhar o que ela achou, por que você não pergunta a ela? Mas ela é contadora, respondi. Ela tem que detestar o jogo. Sabe que é tudo uma fraude e que o jogo não tem nenhuma qualidade. Ela não disse isso, contestou Kim. Isso é o que você está dizendo a si mesmo. A razão para eu ter me alongado tanto é que aquele foi um período muito difícil para mim. Quando as pessoas dizem que têm medo de assumir riscos e ir em frente com um projeto, lembro que eu também tenho. Kim e eu estivemos em um turbilhão durante aquele período. Estava tudo vai não vai. Tratava-se de cumprir a missão ou simplesmente voltar a ganhar dinheiro.